Algumas coisas na TV dos anos 90 foram bem bizarras, como por exemplo o Gugu passando um teste do Viagra. É sério, tem um arroba aqui na tela que provavelmente foi de quem fez o vídeo, eu achei ele no Twitter. Cara, você viu o sorriso dela? É óbvio que funcionou, é óbvio. Agora imagina o sorriso dos familiares dela assistindo isso no domingo almoçando aquele macarrão com frango. Cara, eu não tenho palavras pra isso. Funcionou, com certeza. Como é que é esse com certeza? Olha, estimulou bastante, né? E ele teve algumas alterações também de batimento cardíaco, ele ficou fervendo, muito quente. A ponte de entrar na banheira gelada e fazer... É mesmo? É super legal. Agora me diga uma coisa. Uma. Duas. O quê? Ele ficou na meia hora e quarenta minutos. É verdade? É verdade. Não, e agora que eu saquei, velho. Foram vários testes. Funciona como? Funciona como? Uma, duas? Duas. O quê? Não, você acha que o cara ia falar uma se o maluco do lado falou? Ah, ele poderia ter falado três. Duas e meia hora, Gugu. Meia hora, né? Quarenta minutos. É verdade. Quarenta minutos, duas? Verdade. Você aguentou o tranco? Não entendo. Você sentiu diferença? Não, não tem diferença na atividade, não. Mas só que ele ficou muito quente e nervoso, tá? Meio quente. Agora o senhor, que é o mais velho aqui da turma... Não, olha a cara do maluco. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Como é que foi? Foi ótimo, né? Deu resultado? Deu resultado, sim. Deu? Deu. É, meus amigos, essa é a TV brasileira dos anos noventa. Eu, sinceramente, eu não tenho palavras.